Você podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado mal ao invés e aceito Talvez a história da gente não tá longe Porque eu digo pra você que tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não falta o esquema Culpa da morena, do beijo da morena Isso é João Gomes, pegada de maquinho Podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado mal ao invés e aceito Talvez a história da gente não tá longe Porque eu dei pra você que tudo Tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não falta o esquema Culpa da morena, tenha calma morena Minha calma morena Se eu não tô conseguindo dormir Paraí, paraí Minha calma morena Minha calma morena Minha calma morena